Tem DD, suja o meu fio, passou o DD rápido, eu acho. Paredou. Ai, que susto do caralho. Eu gostei, eu gostei. Eu tinha bem atrasado o meio, ó. É, dando a mesma sensação. Oh! Um jogador vivo. Tá todo mundo morto, velho. Spike plantado. Vê esse daí. Susto. Eles se esgueiram, então eles morrem. Voltou, voltou. Alô, alô, voltou, voltou. Peraí, voltou, né? Desconei que tem aí no meio. Nossa, que azar, velho. Cara, ele tava tão bem, velho. Tá tão bem. Não, mano, foda. Tá bom, segue, segue, segue. Desculpa, guys, desculpa. Caiu aqui. Ah, internet, São Paulo, né? Chuva, né? Tá chovendo pra caralho, ó. Escuta o som. Não, aqui tá chovendo muito, mano. Aqui no Rio tá chovendo pra caralho também. Tá foda, velho. Internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.